O Uruguai é um pequeno país que faz fronteira com o Brasil por meio do estado do Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil. O vizinho do sul, que tem uma população de pouco mais de 3 milhões de habitantes, é um país que mantém ótimas relações diplomáticas com o Brasil. Mas um fato envolvendo os dois países chama a atenção. Os dois países mantêm de forma diplomática a disputa por dois territórios. A primeira localidade em que os dois países divergem, com os dois lados afirmando que tal território seja de sua jurisdição, é a região onde fica localizado o pequeno povoado gaúcho de Tomás Albornoz, que tem pouco mais de 100 habitantes. O povoado fica numa área de cerca de 220 quilômetros quadrados. Essa região está dentro dos limites do município de Santana do Livramento. A vida no povoado é pacata e simples, e a população do povoado brasileiro vive em harmonia com os uruguaios. Na região, é comum os locais dominarem tanto o idioma português quanto o castelhano. A disputa pela localidade começou em 1934, e durante muito tempo a região ficou desabitada, até que em 1985, o então presidente do Brasil, João Batista Figueiredo, instalou a vila na região e colocou um marco fronteiriço, anunciando a presença brasileira na região. A região continua sendo contestada até hoje, tanto que se observar no Google Maps, a localidade está demarcada com linhas pontilhadas, o que se traduz que não pertence a nenhum dos dois países. Os brasileiros que vivem na região reclamam do esquecimento do governo brasileiro. A única marca da presença do Estado brasileiro na região é por meio de uma escola pública, que recebe o nome de General Bento Gonçalves. A escola foi construída ainda em 1985, quando o povoado foi fundado na região. Praticamente todos os serviços essenciais, tais como telefonia e internet, são provenientes do Uruguai. Se os locais necessitarem de atendimento médico, é necessário andar alguns metros, cruzar a fronteira e solicitar ajuda aos uruguaios. A segunda região em disputa, também entre Brasil e Uruguai, se trata de uma pequena ilha fluvial, localizada na foz do rio Quaraí, numa região de tríplice fronteira, entre os municípios brasileiro de Barra do Quaraí, Monte Caseros, na Argentina, e o município uruguaio de Bela União. A ilha, que recebe oficialmente o nome de Ilha Brasileira, é pequena, podendo ser considerada uma ilhota. Sua área total é de 2,7 quilômetros quadrados. Na região não há habitantes, e existe planos de tornar o local numa reserva biológica. Entre os anos de 1964 e 2011, o local tinha apenas uma casa e um único morador, o fazendeiro brasileiro José Jorge Daniel, que faleceu aos 95 anos de idade em 2011. Desde então, o local se encontra desabitado. Embora as fronteiras entre os dois países tenham sido bem definidas mediante um tratado assinado no ano de 1851, o Uruguai, desde 1930, passou a discordar do Tratado Fronteiriço e, desde este ano, contesta a pequena ilha, afirmando que a ocupação brasileira no local é irregular. No tratado, o texto diz que os limites entre ambos os países seriam demarcados pelo rio Quaraí, pertencendo ao Brasil, à ilha ou ilhas que se acham na embocadura do dito rio Quaraí, no Uruguai. Mediante a essa situação, em setembro de 1940, após a ratificação da Convenção Complementar de Limites entre Brasil e Argentina, o Uruguai apresentou uma nota de reserva ao tratado perante as chancelarias de ambos os países, afirmando que a ilha não se encontra localizada na confluência dos rios Quaraí e Uruguai. Como diz o tratado, mas sim que ela estava ajusante ao referido ponto quando o acordo foi feito, e que por essa razão deveria pertencer ao Uruguai e não ao Brasil. Em 1974, o governo uruguaio assinou um decreto para que os mapas oficiais do país colocassem a área como um território contestado, e não brasileiro. Desde então, o Uruguai tem solicitado uma resposta do Brasil, que por sua vez sempre ignorou tais indagações sobre o referido local. Em 2022, durante uma agenda bilateral entre os dois países, a imprensa uruguaia indagou o Itamaraty sobre esta questão. O governo brasileiro, por sua vez, respondeu dizendo que esta questão não faz parte da agenda bilateral do Brasil com o Uruguai, o que se deduz que para o governo brasileiro isso é algo que não está aberto à discussão, respeitando o tratado assinado no século XIX. Apesar do Uruguai contestar o território, os dois países nunca entraram numa disputa acirrada por essa situação, se limitando, até hoje, apenas ao campo de conversas diplomáticas, sem maiores problemas.